E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos esclarecer a dúvida de alguns clientes com relação a alteração de projetos de temperado, ok? E também a alteração de desenhos de têmpera, como que é feito. É um processo simples relativamente, mas que requer um pouco de atenção. Então vamos começar indo aqui em menu geral e produtos. Para projetos de temperado, para alterar as desenhos de têmpera, diferentemente dos projetos de alumínio que você pode alterar lá dentro do orçamento, os projetos de têmpera, eles têm que ser alterados na tela de produtos, ok? Então vou selecionar aqui temperado, eu quero a linha Blindex e uma janela. Vou escolher essa primeira aqui como exemplo, tá? Então se vocês passarem pelas abas, ok? Vocês vão ver que nada aqui é alterável, né? Não posso alterar nada, porque isso aqui é um projeto do sistema ainda, ok? Inclusive aqui o desenho de tempera, ele não está acessível. Então como que a gente faz? Nós precisamos primeiro duplicar esse produto, né? Então eu voltei aqui na primeira aba. Se vocês perceberem aqui em cima do desenho, nós temos o duplicar produto. Eu vou clicar aqui e vou preencher essas informações aqui. Novo nome, que seria o quê? O código dele, ó. No caso aqui é o J-01C. Então como exemplo aqui eu vou colocar o J-01E. E a descrição aqui eu posso colocar o que eu quiser. Vou colocar aqui como exemplo janela duas correm e duas fixas. Tá? Só como exemplo. Tipo temperado e a linha Blindex, ok? Vocês vão ver que assim que eu clicar em salvar, aqui o J-01C vai se tornar J-01E. Porque ele já vai ser o nosso projeto. Ok? Pronto. Já é o nosso projeto. Então se vocês passarem pelas abas aqui agora, vocês vão ver que ficou tudo alterável. Perfis, componentes, vidros, variáveis e imagens adicionais. Então vamos ver aqui a nossa têmpora. Cliquei aqui em editar. Apareceu aqui a nossa têmpora. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu quero trocar a minha fechadura e a minha contrafechadura. Que no caso aqui é o 3532 e o 3536. Eu vou trocar. Então para eu trocar eu vou vir aqui em componentes e vou fazer a alteração. Só que um detalhe é que mesmo que eu troque aqui a fechadura e a contrafechadura, troquei, alterei, salvei. Quando eu for tirar o relatório de têmpora, vai aparecer o mesmo nome, o mesmo código. Por quê? Porque isso aqui é um desenho. Então diferente das variáveis que quando você altera uma variável aqui, ela altera aqui também. Isso aqui é um desenho. Ele foi criado fora do sistema. Então mesmo que eu altere o componente, eu preciso alterar esse desenho também. Para que não apareça o mesmo código. Então vamos por parte para ficar bem simples. Vamos alterar primeiro os acessórios. A fechadura e a contrafechadura. Então eu vou vir aqui em componentes. Vou excluir primeiro a minha fechadura. E a contrafechadura. Ok? Excluir. Certo? Agora eu vou incluir os novos acessórios. Então eu vou... Para incluir, eu vou clicar aqui nessa lupinha e procurar. Ok? E eu vou pesquisar aqui no caso, fechadura. Posso pesquisar por fechadura. Ok? Então aqui, tem as fechaduras. No caso aqui, eu já sei o código da fechadura que eu quero. Então você pode digitar a nomenclatura. Ou você pode digitar por código. No caso aqui, eu quero o 3530. Então eu cliquei em procurar. Vou voltar novamente aqui na lupinha. 3530. Fechadura para a porta de correr. Ok? Vou colocar aqui no caso a quantidade. Não preciso colocar fórmula nenhuma. Só a quantidade 1. Porque é uma fechadura que eu quero. Ok? E aqui eu vou colocar que ela faz parte dos componentes fixos. Então, porque sempre vai ter uma fechadura ali no caso. Então, coloquei aqui a quantidade de 1, componentes fixos. E adicionei. Tá? Então já apareceu aqui para mim. 3530. Primeira alteração feita. Agora eu vou a contrafechadura. Mesmo processo. Vou clicar aqui em procurar. Eu já sei o código da minha contrafechadura. 9511. Tá? Volto lá de novo. Ok? 9511F. Essa aqui que eu quero. Então, cliquei 9511F. Mesmo processo. Quantidade 1. Ok? E componente fixo. Adicionei. Então, aqui eu já fiz a alteração da minha fechadura e da minha contrafechadura. Ok? Se vocês forem fazer um orçamento, tirar o relatório de montagem. Já vai estar lá a alteração feita. Porém, o desenho de tempera ainda continua sendo o mesmo. Ok? Então, se eu clicar aqui em imagens adicionais. Como que eu vou fazer, então, nesse caso? Eu preciso alterar esse desenho. Aqui nós não vamos dar nenhuma aula de edição de imagens. A edição foi feita de uma forma simples. Aqui você deve você mesmo fazer. Ou, no caso, procurar um técnico especializado que possa fazer essa alteração para você. Mas nós vamos mostrar aqui o passo a passo. Como que você faz. Primeiro, você tem que salvar essa imagem no seu computador. Se você já não tiver pego ela na internet, você quer usar essa do sistema. E só quer alterar aqui, você clica com o botão direito nela. Salvar a imagem como? Ele vai salvar essa imagem no seu computador. E dentro de um editor de imagem, que no caso aqui nós usamos o Photoshop. Você vai alterar essa imagem. Você pode usar o CorelDRAW, você pode usar o Paint, você pode usar o Fireworks. Você é a sua escolha. Ok? Então, nós alteramos a imagem aqui. Nós temos aqui a imagem de Temper. Esse aqui é a imagem original. E aqui a imagem já alterada. Ok? Então, vamos ver aqui. E eu vou excluir esse desenho da Temper. Cliquei na lixeirinha. Apaguei o meu desenho. Vou escolher aqui. Escolher arquivo. Ok? Vou vir aqui em Temper. Ok? Tem os dois produtos aqui. Eu vou colocar um novo desenho. Abrir. Ok. Abrir. Até agora não aconteceu nada. Eu preciso clicar aqui em salvar a imagem para inserir esse desenho. Ok? Então, cliquei aqui em salvar a imagem. Apareceu o meu projeto já com as alterações feitas. Ok? Agora sim. Então, nós temos agora que colocar as variáveis. Então, como que eu sei qual variável eu colocar? Então, L e H. L sempre a largura. E H sempre a altura. Ok? Então, eu vou arrastar o L aqui. Porque o L significa a largura do vão, no caso. Ok? E H a altura. Certo? E as outras variáveis. Então, nós vamos ver aqui. A significa, volto aqui em variáveis, largura das portas direita e esquerda. Então, eu vou aqui A e vou colocá-la na largura das portas direita e esquerda. Então, eu vou colocar aqui. A variável B, largura dos fixos. Então, B, largura dos fixos. Posso colocar tanto no esquerdo quanto no direito. A variável C, altura das portas. Então, a altura da porta. A variável D, altura dos fixos. Ok? Então, eu coloco aqui a altura dos fixos. E, por último, a variável que é a altura da fechadura. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Ok? Então, coloquei aqui as minhas variáveis. Cada uma no seu lugar de acordo com o que dizia aqui a variáveis. E clico em adicionar imagem. E ele vai salvar. Pronto. Salvou a minha imagem de tempera. Tá? Salvou. Não vou mais mexer nela. Tá? Já tenho aqui todo o meu projeto salvo. Se eu quiser alterar o vidro, né? Eu vou vir aqui, mas eu não vou fazer mais nenhuma alteração. Aqui nós já temos outro vídeo, né? Que fala sobre a alteração de projetos. Neste caso aqui foi exclusivamente para tempera. Tá? Então, alterei todo o meu projeto. Vou clicar aqui em salvar produto. Voltei à primeira aba. E vou clicar em salvar produto. Pronto. O meu projeto já está alterado. Ok? Então, nós vamos lá fazer um orçamento bem rápido. E tirar um relatório de tempera. Né? Para ver como que ficou isso aí. Então, menos geral. Orçamentos. Já tem um orçamento feito aqui, ó. Vou clicar em alterar. Tudo bem rápido, pessoal. Projetos. Vou incluir o meu projeto que está em meus produtos. Ok? Porque é um projeto duplicado. Matéria-prima temperado. Não se esqueça. E aqui está J01E. Largura. 2,10. Altura 1,90. Uma janela. Vou incluir a minha janela. Ok? Tenho aqui a minha janela. Editar detalhes. Perfis e componentes. Já tenho aqui as minhas alterações. 35,30 e 95,11 F. Ok? Salvar detalhes. Vou aqui em custos para calcular esse orçamento. Calculo bem rápido. Tenho aqui. Ok? E vou já direto para abrir relatórios. Se eu clicar aqui no relatório de montagem primeiro. Eu já vou ter o meu 35,30 e o meu 95,11 F. Ok? E o mais importante que é o relatório de têmpera. Então, têmpera. Relatório de PDF. Vou abrir aqui o meu relatório. Ok? Então, aqui eu já tenho 35,30 e 95,11 F. Ok? Certo, pessoal? Se eu não tivesse trocado ou alterado o desenho, ainda teria o 35,32 e o 35,36 ainda. Mesmo eu alterando os componentes. Ok? Então, vocês veem que é um projeto bem simples, tá? Só requer um pouco de atenção. Tchau, 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 tchau. Obrigado.